Música Você fugiu de mim com o seu funcionário E acabou com minha vida o silêncio e a palavra Eu não sei mais que eu estou sem você por perto Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou Você fugiu de mim Música Tem vídeo tem que dançar, bora levantar Música Nunca imaginei a vida ser de mim Nunca acabei sem que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei quem sou Desde que você se for Nunca permitido, nunca respondido nada Estudo com você enquanto nem necessitava Entrei pra você, eu sei Tem quando menos esquecer Você fugiu de mim Como o seu funcionário Acabou com a minha vida o silêncio e a palavra Eu não sei mais que eu estou sem você por perto Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou Você fugiu de mim Eu não sei mais que eu estou sem você porque eu estou sem você